Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! No vídeo de hoje vamos falar sobre venda de e-book exclusivamente na KDP da Amazon. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo. Bom, eu posso vender e-book dentro do KDP da Amazon? Sim, você pode! Vou, antes de explicar sobre as vendas, vamos explicar sobre o que é o KDP. O KDP é um sistema de assinaturas da Amazon, onde existem milhares de e-books dentro desse programa. A pessoa que assinar, pagar 20 reais mensais, terá a oportunidade de fazer quantas leituras quiser de todos os e-books cadastrados dentro do KDP. Beleza! Então, vender e-book dentro do KDP é lucrativo? Sim, é lucrativo! Ela vira uma forma de renda passiva, de renda automática, a qual você ganha dinheiro de forma automática, caindo na sua conta todo dia ou todo mês. Beleza! Lucas, vender e-book lá funciona? Sim, funciona muito bem! Por que? Veja bem, se você for vender e-book dentro das outras plataformas, Hotmart, Edu's, Monetize, Udemy e também na Bripe, você vai acabar tendo que fazer anúncios, seja anúncios pagos ou anúncio orgânico. Mas você vai ter que levar as pessoas para lá, ver o seu produto e comprar. Já dentro do KDP, você já vai ter o fluxo normal das pessoas que vão no site da Amazon procurar e também das pessoas que são os assinantes do KDP. Então, você já tem um fluxo de pessoas circulando e procurando livros lá dentro. E aí, se você tiver o seu e-book lá publicado, a pessoa pode ler, comprar o seu e-book. E você recebe por isso automaticamente sem pegar e fazer anúncios pagos ou anúncios orgânicos, que é de forma de graça. Então, é sim um potencial gigantesco você vender e-book dentro da Amazon. Beleza! Lucas, qual a questão do valor do e-book dentro da Amazon? Então, os e-books na Amazon costumam ser mais baratos do que na Hotmart ou outra plataforma. Por que isso? Então, porque não precisam ser e-books muito complexos. E-books com 50, 100, 200, 500 páginas. E sim, pode ser mini e-books de 3, 4 páginas, 20 páginas, 30, 15. Não tem problema nenhum. Por isso, o preço acaba sendo um pouco menor. Porém, como você não gasta com anúncio, é sim lucrativo. Você pode fazer, sim, uma renda passiva com venda de e-book. Lucas, eu tenho um limite de e-book que eu posso publicar lá? Então, nesse atual momento, eu tenho mais de 1.100 e-books lá. E, até agora, não atingiu o limite máximo. Eu acredito que não tenha o limite máximo do sistema do KDP para você vender e-books lá. Caso tenha, em breve, poderá ter sim um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Enquanto eu não atingir o limite máximo, se tiver, não terá vídeo sobre isso. Então, sim, vender o e-book lá é lucrativo. Lucas, como eu crio um e-book? Então, isso eu vou fazer no próximo vídeo, que vai estar aqui no canal para você assistir. E você pode vender e-books que você realmente fez, como você pode vender e-books em formato PLR dentro da plataforma. O que é e-book PLR, Lucas? E-book PLR é e-book que você compra o direito de revender. Ou seja, alguém produziu, vendeu o seu direito para uma outra pessoa. Essa outra pessoa que comprou o direito pode, sim, revender dentro da Amazon e outros locais. Eu vou deixar o meu pacote de e-book de mais de 2.500 PLR aqui na descrição também. Assim como o meu curso KDP Vendedor de Sucesso também estará na descrição. Então, sim, além desse muito lucrativo, se torna muito rentável vender o e-book dentro da plataforma do KDP. Em breve, terá novos vídeos a respeito. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo. E bora ganhar muito dinheiro vendendo e-book dentro da Amazon.